Alô Nelson, Nelson Sargento, Sargento é apenas um apelido, hein? Essa é pra você. Samba Agoniza, mas não morre Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Samba Negro forte de Chimino Foi duramente perseguido Nas esquinas do busquinho No terreiro Samba E você nem percebeu Mudaram Toda a sua estrutura Te impuseram outra cultura E você nem percebeu Noventa e seis anos Não é pra qualquer um, não Valeu, Sargento Apenas um apelido Tchau 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 Obrigado.